Eu sou aquele tipo de pessoa que aprecia música intensa, música dramática. Aquele tipo de música em que as emoções são bem claras. E uma das ferramentas que mais utilizo para transmitir essa sensação é a escala menor harmónica. Queres aprender a compor com esta escala e ainda a ver-me experimentar esta fantástica guitarra de Abanhas? Então, não saís daí. Olá a todos, o meu nome é Guilherme Franco e sei muito bem-vindo ao canal da Egitana. Antes de continuarmos, já sabem, não se esqueçam daquele like que nos aquece tanto o coração e subscrevam o canal porque vêm aí muitas novidades. Na série Teoria Musical nós falámos sobre a escala maior e sobre a escala menor natural. Bem, a escala menor harmónica é como se fosse uma alteração ou uma variação que nós fazemos à escala menor natural. Há apenas ali meio tom de diferença numa das notas entre as duas escalas. Esta escala é utilizada em vários géneros musicais. É utilizada no flamenco, é utilizada em músicas do Médio Oriente, em rock alternativo, também, obviamente, na música erudita, como por exemplo no barroco e na música romântica. Portanto, todos tipos de música intensa. Mas esta escala é útil não só a nível melódico, a criarmos melodias, mas também a nível harmónico, a criarmos progressões de acordes, harmonias. Eu diria até que o maior potencial desta escala é precisamente na parte harmónica. Se pegarmos no campo harmónico desta escala, ou seja, os acordes que surgem naturalmente com ela, percebemos que temos literalmente todos os quatro tipos de acordes principais. Maiores, menores, diminutos e aumentados. Esta variedade de opções e o facto de muitas delas serem intensas, é o que nos vai dar com facilidade a tal sensação de intensidade e dramatismo que nós queremos para hoje. Por isso, vamos criar aqui uma progressão de quatro acordes, só com este campo harmónico. Lá menor, ré menor com baixo em lá, dó aumentado com baixo em sol sustenido, e mi maior de sétima menor com sol sustenido no baixo. Como podem ver, utilizámos bastante esta questão das notas do baixo que vão descendo. Nós chamamos isto de um baixo descendente, que é para criar algo um bocadinho mais melódico naquilo que é, de facto, a harmonia. Utilizámos dois acordes menores para estabelecer a base da tonalidade e também o caminho ou a emoção base da música. E, claro, utilizámos acordes tensos. Utilizámos um acorde aumentado e um acorde maior de sétima menor, que traz sempre uma sonoridade diminuta por trás, já que se trata de um acorde dominante. E algo interessante é que esta progressão de acordes funciona muito bem em forma de loop. Ou seja, se nós quisermos que podemos fazer a música toda à volta disto, não sair destes acordes, claro, apenas mudar, por exemplo, o arranjo de instrumentos a meio da música para tornar as coisas mais interessantes. Ou então, claro, podemos abandonar a progressão de acordes a meio e trazer uma nova progressão. Mas, de qualquer forma, isto funciona como loop se nós quisermos. E agora, vamos escolher os instrumentos. Eu vou utilizar este teclado aqui, o Go Keys 3 da Roland. É um teclado midi, mas que também tem sons próprios muito interessantes. Vou utilizá-lo para criar uma base orquestral. Fazer alguma coisa com uns violinos, uns violoncelos, coisas do género. Vou procurar arranjá-los de uma forma intensa e dramática, tal como nós procuramos. Mas também vou utilizar este teclado aqui para criar um baixo e uma bateria, que vai ser importantíssimo para dar peso à música. E claro, para quem estiver interessado, o link para o teclado está na descrição, como sempre, e se clicarem cá em cima, vocês podem ver uma review completa do instrumento. De seguida, depois desta base estar criada, vou juntar duas linhas de guitarra. A primeira linha vai ser de acompanhamento, em que vou fazer aqui alguns acordos, uma coisa um bocadinho mais rítmica. E depois, um solo de guitarra para ser a voz principal da música. E lá está. Nesse caso, vou utilizar a nossa guitarra da Ebenez. E claro, para os guitarristas, o link está na descrição para vocês adquirirem esta guitarra, que é fantástica. E este é o resultado. E este é o resultado. Espero que tenhas gostado. Espero ter conseguido despertar em ti o gosto, o interesse, por esta escala, que é das minhas favoritas, a escala menor harmónica. O link para o teclado está na descrição, o link para a guitarra está na descrição, e nós vemos-nos no próximo vídeo. Até já.